Fala galerinha, Ricardo Brasil na área e é o seguinte, todos os trades a gente está colocando nessa playlist aqui, então já clica. Não se esquece também, já ativa o sininho, me adiciona aqui no Instagram e compartilha esse vídeo. Eu quero saber o que é que faz trend na conta real. Aqui eu comecei com uma conta com R$1.500, então eu não me alavanco em mais de cinco vezes, não é todas as vezes que eu me alavanco, dá para ficar claro. E em duas semanas aí, R$1.500 viraram R$2.726, 5 de setembro e mal abriu o mercado, já deu trade, porque eu vi um blim-blom aqui, R$10.48, então mercado mal abriu, não tem nem 48 minutos que ele abriu e eu já comprei. Já comprei e já estou ganhando, aqui ó, 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 está ganhando R$153, a gente não se posiciona, aqui ó, posiciona, está posicionado aqui em R$6.000, está certo? Com R$2.000 e pouco já, estou alavancado em três vezes, nem isso, tá? Está aqui ó, R$6.000, tá? Comprei R$1.700 ações, estou ganhando quase R$0.10 nela, já estou ganhando aqui R$150, mal começou o dia, tá? Porque são, ó, são R$10.55. Lembrando que agora eu tenho R$2.700 na conta, não estou alavancado nem em três vezes, ainda tem bastante coisa para acontecer no final do dia. Só para você ter uma ideia, ah, Ricardo, de onde você tirou esse negócio? Tirei na plataforma, não sei o que eu tenho de certo? É, clica aqui embaixo, é um treinamento onde meus alunos fazem e que você consegue calcular esse tipo de coisa aqui. Então galera, vamos ver como é que está o índice aqui, como é que foi essa ordem, ó. O índice está aqui ó, caindo, R$0.60, dólar subindo R$0.78, executou que horas? R$9.53 foi a hora que coloquei, tá? Executou às R$10.19, R$3.63 e o bichinho está voando, porque agora a ação está R$3.73, estou ganhando R$0.10, está aí ó, R$1.700 as ações, que dá R$6.000, R$1.700 vezes R$10, dá R$170. Eu não vou ficar o dia inteiro aqui, vou fazer meu almoço, fazer minhas coisas, mas eu vou dando um feedback aqui nesse vlog nosso. Show! E o Bovespa positivou, eu estou fazendo aqui ao vivo, tá? No Instagram. O que eu estou fazendo ao vivo no Instagram? Para não falar que, ah não, ele perdeu e não postou. Quando a gente perder, a gente vai postar, e quando a gente vai ganhar, vai postar. Não sei se hoje vai ganhar ou não, ó, voltou para R$68 aqui, ó. Voltou para R$68, melhor que nada, né? R$68, R$68 aí, ó, que está ganhando agora. Se fizer isso todo dia, ganha quanto, ó? R$1.400 no final do mês. Tá bom, né? R$51, tá? Uma operação durando duas horas. Mas a conta do Milão é essa, tá? Conta real. Estou fazendo ao vivo no Instagram, então quem quiser já acessa aqui o Instagram. Para quê? Para não ter erro, tipo assim, e aposto ali, tá, ó, estou perdendo, estou ganhando, então não tem erro. E outra, abrir uma conta com esses R$2.700, tipo, apartada, tá? Já estava numa conta apartada, só que aí, para não ficar tudo bagunçado, para provar para você que isso é de verdade, eu criei uma conta apartada ali, que aí a gente vai começar a dar uma olhada em saldo daqui a pouco. Saldo na conta mesmo, tá? Botei lá quanto? Botei lá, vocês devem ter visto aqui no episódio passado, botei lá o que eu estava ganhando, os R$2.726. Ganhando não, eu ganhei R$1.200, né? Com R$1.500 que estava, R$2.700. Isso aí, galera, estamos juntos, 3 certo na veia. Estava ganhando R$170, vocês viram nesse dia, o negócio foi para o saco. Ficou negativo em R$17, só que agora, na verdade, estamos aqui. Uma operação está positiva em R$17. Só para falar uma coisa, tá? R$17 é louco, tá? Mesmo pagando corretagem, pagando não sei o que lá e tal, é louco. Fala, galerinha, já terminei de almoçar e pregando está terminando aí. São 4 da tarde, na verdade são R$3.45 e está perdendo dinheiro. Perdendo agora R$17.000. Se perder R$17, vão ser 10 trades, a gente está em 10 trades com 1 erro, né? É, aqui vão ser 11 trades com 2 erros. Engraçado, estava ganhando R$170, estava ganhando 10 vezes mais do que era só. Era só uma paciência, acontece. Já está com a posição aberta 5 horas já, porque desde... Opa! Positivou, foi para R$17 de louco. Paga a operação, tá? Assim, é tão pequenininho que R$17, paga corretagem, paga tudo e não sobra dinheiro. Vamos ver o que vai dar. É isso aí, galera, comenta aqui embaixo quanto você acha que vai fechar o mês de setembro. Ih, zerou, zerou, zerou. R$16.55, começou o leilão. Vou colocar a minha venda e pronto, minha venda foi colocada. Joguei a R$3,10 a apresentação aqui. E vamos ver, vamos ver o que vai dar. Joguei aqui a R$3,10, dá R$5.000, mas obviamente eu só joguei aqui para executar. Vamos ver como é que vai ser essa execução. Vai, falta aqui, 17 segundos, vamos ver. Já botei para zerar ali a operação. É uma operação em aberto. Lembrando, a conta do bilano está acumulado lá, R$1.500 que eu coloquei. Está fechando bem, está melhorando aqui, está subindo R$1.3 aqui. R$1.3 em 6 mil vai dar R$60, não é nada mal, nada mal mesmo, né? 5, 4, 3, 2, 1. Vai fechar, eu acho, hein? Fechou, fechou. Fechou, R$85. R$2.726,85. Já vai para... já estamos em R$2.800. Vamos dobrar essa conta aí. De grão em grão, dá para dobrar a conta relativamente fácil. Em menos de um mês... Hoje é dia 5. Em menos de um mês, essa conta está dobrando, hein? R$85,00 hoje. Gente, o resultado que eu estou mostrando é sem os custos, mas mesmo com custo... Ah, está o quê? Está R$2.800 agora a conta? Com os custos, está R$2.600, talvez? R$2.650. Com menos de R$1.500,00 na conta, né? Ou seja, apesar de ter... agora já está acumulado, você poderia ter feito esse trade e ganhado R$85,00. Estresse zero. Estava aqui vendo um seriado aqui, não sei o que lá e tudo mais. Almocei, fiz reunião, não sei o que lá e tal. E acompanhei aqui para vocês. Um trade, um acerto. Então, já coloca aqui no final, editor, como é que está esse negócio. Quero saber como é que eu vou terminar setembro. Comenta aqui embaixo que a gente vai fazer isso aí, direto, durante 12 meses. Foi isso, R$85,00 na conta e para você já sabe. Pregão, pregão, pregão. Encerrado. Uhul, yeah, uou! E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho